Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, no vídeo de hoje, eu estarei ensinando vocês a fazer esses caseados simples nos panos de prato de vocês, tá? Porque antes de nós fazermos um barradinho no nosso pano de prato, nós precisamos dessa carreira aqui. Então, por isso, eu estarei ensinando pra vocês essa carreira. Eu estou fazendo esse vídeo assim, porque foi algumas sugestões que eu tive, então, por isso que eu estou fazendo esse vídeo pra vocês. Porque pode ser também uma fonte de renda para muitas pessoas, tá bom? Então, nós vamos iniciar com esse aqui, o mais simples. Para essa aula de hoje, nós vamos precisar do pano de prato. Pano de prato, tá? Eu tenho essa linha aqui com esse brilho aqui. Eu tenho ele no tom vermelho, verde e no bege. Então, eu estarei utilizando aqui o verde, tá bom? Tesoura. E a agulha, tá? Essa aqui que eu estou utilizando é o número 2. Então, vamos lá para a nossa videoaula. Peguei essa estampa aqui, tá? Então, eu vou fazer com essa estampa. Geralmente, nós vamos pegar o pano de prato, vamos virar assim, ó. A estampa, nós vamos colocar de cabeça pra baixo. E nós vamos começar a trabalhar nessa pontinha aqui, tá? Mas, antes de iniciarmos esse vídeo, pra vocês que estão passando aqui no meu canal pela primeira vez, se inscrevam no meu canal. Pra vocês que já são inscritos, meu muito obrigado. Deixa aquele like aí para o crescimento do canal e ativa o sininho, tá bom? Então, geralmente, eu pego essa etiquetinha aqui, ó, e corto, tá bom? Ó, eu corto essa etiqueta. Eu venho aqui, ó, o nosso pano está aqui, né? Então, eu venho aqui nesse cantinho aqui, coloco a agulha e pego o meu fio lá do outro lado, ó, puxei. Dou aqui, ó, dois nozinhos. Pego, coloco a agulha por baixo do fio, dou uma laçadinha. Aqui eu vou fazer duas correntes. Uma, duas. Vou vir aqui, ó, na quina aqui e vou colocar a agulha. Vou sair lá do outro lado, ó, dei a laçadinha, puxei. Aí, vou puxando até chegar à altura do nosso pano aqui, ó. Dou uma laçada e puxo tudo. Vou fazer uma, duas correntes. Vejo mais ou menos o espaço, ó, tá vendo? Coloco a agulha, vou sair lá do outro lado, ó, dou a laçadinha e puxo. Laçada, puxo tudo. Se vocês tiverem dificuldade em manter essa distância aqui, vocês podem marcar com o lápis, tá? Utilizando uma régua, vocês vão marcando e depois vocês vão colocando só a agulha nesses pontinhos. No início, eu fazia assim também. Ó, duas correntes. Pego, ó, dou o espacinho, coloco a agulha, saio lá do outro lado. Dou a laçadinha e puxo. Laçada, puxo tudo. Uma, duas correntes. Coloco a agulha novamente, dou a distância ou a olho ou, como eu falei pra vocês, marcando com a régua. Uma, duas correntes. Dou o espacinho, coloco a agulha, laçadinha e puxo. Laçadinha e puxo tudo. Uma, duas correntes. Dou o espaço. Olha como vai ficando. Uma, duas correntes. Dou o espacinho e coloco a agulha e puxo. Laçada, puxo tudo. Duas correntes. Dou novamente aqui o espaço. E vou fazendo meus pontinhos. Ajeitando sempre, ó, pra ficar um barradinho bem bonitinho. Vai ficando desse modo. Duas correntes. Dou o espacinho, coloco a agulha, laçadinha. Olha, esse aqui já ficou muito junto, tá vendo? Eu vou tirar ele e vou colocar mais afastado. Para que todos fiquem com o mesmo espacinho, tá bom? Duas correntes. Venho e coloco aqui o meu pano de prata. Toda a laçadinha e puxo. Desse modo aqui. Então, eu vou fazer até chegar aqui, ó. Onde eu vou mostrar essa quina pra vocês, tá bom? Fiz aqui, ó. Toda a carreirinha. Cheguei aqui na nossa... Cheguei aqui, ó, no final da carreira, já pra fazer o último ponto. Então, eu vou fazer esse último ponto bem aqui, ó. No nosso biquinho aqui. Coloco a agulha, ó. Puxei. Fiquei com duas argolinhas. Laçada, puxo tudo. Faço duas correntes. Vou colocar a agulha no mesmo lugar onde nós fizemos esse ponto aqui, ó. Fiquei com duas argolinhas. Laçada, puxo tudo. Novamente, ó. Uma, duas correntes. E venho no mesmo espacinho onde nós fizemos os dois pontos. Nós vamos fazer três num só. Aí, vamos ajeitar aqui. Aí, a nossa quina fica desse jeito aqui, tá vendo? Vamos fazer isso aqui, ó. Os quatro. Pontinho aqui do nosso ponto de prato, tá? Os quatro biquinhos. É três pontos, duas... Nós vamos fazer aqui, ó. Três pontos no mesmo espacinho, tá? Sempre separado por duas correntes. Agora, eu vou fazer novamente, ó. Duas correntes. E vou continuar aqui fazendo o meu barradinho. Do modo que eu já expliquei pra vocês no início, ó. Duas correntes, dois passinhos. Aí, vocês vão trabalhar essa carreira todinha até chegar aqui. Quando chegar aqui, ó. Eu venho dar mais uma explicação pra vocês, tá bom? Então, fiz aqui, ó. Toda a parte. Chegamos aqui novamente no nosso... Na nossa pontinha aqui. Fiz aqui as duas correntes. Vou vir aqui, ó. Bem no... Bem no meiozinho. Coloco a agulha. Fiquei com duas argolinhas. Laçada. Puxo tudo. Vou fazer duas correntes. Venho aqui no mesmo lugar. Coloco a agulha. Ó, dou a laçadinha e puxo. Aí, vou acertando até lá em cima. Dou a laçadinha e puxo de novo. Vou ajeitando, ó. Apertando aqui e ajeitando. Para esse biquinho aqui do pano ficar lá pra trás. Duas correntes e venho no mesmo lugarzinho e vou fazer o outro ponto. Olha como fica. Não é difícil, tá? É o jeito e vocês vão conseguir. Esse barradinho aqui é um barrado simples, tá? Mas fica um efeito bem bonitinho. Tá bom? Aí, chegando aqui, vocês vão continuar fazendo, como eu expliquei, ó. Duas correntes. Dou o espacinho. Vou fazer meu ponto... Um ponto alto. Duas correntes. Vocês podem estar utilizando outras cores de linha, tá? Combinando as cores com a estampa de vocês. Duas correntes. Então, vocês vão fazer isso aqui por toda a volta do pano de prato de vocês. Lembrando sempre que vocês vão ter que fazer desse modo aqui por quatro vezes, tá? Eu vou dar toda a volta. Quando chegar lá no início, eu volto pra ensinar pra vocês como que eu fecho. Duas correntes. Vou vir aqui, ó, onde nós iniciamos. Coloco a agulha, ó. Laçadinha e puxo tudo. Cheguei aqui o meu trabalho. Se vocês quiserem fazer só esse barradinho aqui simples, vocês já podem cortar o fio e arrematar, tá bom? Então, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Esse barrado aqui simples, com efeito também visual maravilhoso. Vou mostrar pra vocês aqui um outro com barrado completo. Olha como fica. Olha. Esse aqui é a estampa. Esse aqui já será o nosso vídeo da próxima aula, onde eu estarei fazendo um outro tipo de barrado aqui, tá? Estarei vindo... Esse pano de prato aqui, eu tenho vários com essas estampas. Então, eu vou montar um... Vou montar vários desse pano com esse mesmo barrado, mas só que aqui, ó, com essa mesma carreira aqui, né, de caseado. Mas aqui vão ser outro, cada um com barradinho aqui diferente, tá bom? Então, ó, como nesse aqui tava predominando o verde, eu optei por colocar barradinho verde. Ficou lindo. Poderia ter colocado preto, vermelho, tá? Qualquer cor, amarelo. Foi esse o nosso trabalho. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários e sugestões. Compartilhem meus vídeos. Pra vocês que não são inscritos, se inscrevam no meu canal, pra vocês... Bom, eu estarei vindo no próximo vídeo, tá? Ensinando um barradinho pra vocês.